Eu tava conversando com o Maurício, ele falou, Cris, eu tô muito contente porque eu vendi muito no feriado, não é? Foi o maior sucesso de vendas. Parabéns pelas vendas e por assumir isso, porque às vezes as pessoas reclamam, eu não vendi, fica chorando de barriga cheia. O que é isso, gente? Tem muita gente querendo comprar, basta você oferecer uma oportunidade pra que elas possam vir até a sua loja, não é? Pra isso, nós estamos repetindo em dose duplas ofertas. Tá certo. Nós mostramos, inclusive, seis ofertas das mais de 80 ofertas que eu tenho. Tá certo, só mais de 80 carros pra você e a gente vai falar de alguns, né? E vamos começar com o Uno Mili Eletronic, esse quatro portas 93 a quanto? 6.590. Tá aí pra você conferir, agora presta atenção numa raridade também, que é esse Santana. Esse Santana é um GLS, ele é completinho, automático e mais o quê? Mais ABS. E ele é um ano 93? 93. Quanto? 10.990. Tá aí pra você conferir, depois a gente fala da forma de pagamento no final. Fiesta, tá aí, olha, 98, duas portas, esse quanto? 10.990. 10.990. E você que adora viajar, você que procura uma S10, dá só uma olhadinha nessa. Se é uma S10 2.2, 96, você tá fazendo quanto? 13.590. E você pode trazer o seu usado e dar como parte de pagamento também. Olha outra raridade aí, minha gente. Um Voyage GL 1.8, quatro portas, 95 e ele tem o quê? Ele tem ar-condicionado, vidros elétricos. Olha que beleza. Com roda liga leve, o carro tá muito bonitinho. Quanto você tá fazendo? 8.990. E tá aí, a forma de pagamento aí tem entrada facilitada, com juros bem pequenininhos, não é mesmo? Nós somos com as melhores taxas do mercado. Tá certo. Financiamento até 48 vezes. Então, é correr pra cá de segunda a sexta, das 8h20, sábado e domingo, das 9h, 19h. Avenida Gastão Vidigal, 1300. O telefone de vocês, qual é? 832-7074. Então, esse final de semana aí quer repetir a dose, quer vender muito. Se você quer comprar, corre. Temos mais de 80 veículos em oferta. Tem.